Porque uma coisa é a gente pegar e olhar para o universo, nós temos agora a informação, e a outra é como trabalhar com essa informação. Porque uma coisa que é muito legal é quando a gente faz, tira certas conclusões, quer ver que legal? Imagina que lá na sua casa tem aquele vaso todo especial que você ganhou da, sei lá, de uma pessoa querida. Mas é muito especial aquilo, seja lá um vaso, uma carequinha, alguma coisa assim. E de repente você chega em casa um dia, está aquele vaso caído no chão todo quebrado. E você encontra um cidadão mais ou menos dessa altura com uma bola de futebol na mão dele. E você pergunta para o Zequinha, o que aconteceu? Bom, a pergunta não foi correta, então você vai receber uma resposta igual. A resposta vai ser, o vaso caiu. Se você perguntar como o vaso teria caído, seria diferente. Mas se você perguntar o que aconteceu, é óbvio, o vaso caiu. Então você recebeu a resposta, está resolvido. Agora, imagina só, se você fizer a pergunta correta, como o vaso caiu? Agora a coisa fica interessante, sabe por quê? O cidadão que está segurando a bola poderia dizer o seguinte, ah, foi o vento. Essa é uma possibilidade, não é verdade? O vento poderia ter soprado bem forte e derrubado o vaso. Só que se o vento tivesse soprado, não seria só o vaso, seria encontrar outras coisas fora do lugar também. Mas está tudo arrumadinho, tudo direitinho, tudo certinho. Só o vaso caído no chão quebrado. Daí você vai para o cidadão ali e fala assim, eu acho que não foi o vento. Ele fala assim, não é verdade, mentira. É que esse vaso estava muito deprimido. Sabe a situação do Brasil, do mundo, guerra lá na Ucrânia. Ele se suicidou, jogou daqui lá abaixo e ele se matou. O vaso estava deprimido. Seria possível nós avaliarmos um grupo de evidências e chegarmos à conclusão correta? Sim. Sabe como é que nós fazemos isso na ciência? Literalmente eliminando o que não teria sido possível. É assim que a gente trabalha na ciência. Isso não pode ser, aquilo não pode ser, isso não pode ser, aquilo não pode ser, isso não pode ser. É assim que a gente trabalha na ciência. Você elimina aquilo que não é. Vai chegar um ponto que você vai ter um grupinho muito pequeno de possibilidades. Daí você vai falar, ah, teria sido uma dessas. Isso é ciência. É assim que nós trabalhamos. Então é bem legal quando a gente pega um contexto como esse. Porque agora nós vamos pegar algumas ideias. Vamos colocar essas ideias juntas. Terminei falando para vocês das nebulosas. Vamos pegar aqui. Tem mais uma bem interessante. Isso aqui é uma descoberta, uma nebulosa. Ela é enorme. Ela é gigantesca. Isso daí está a mais ou menos 11 a 12 bilhões de anos-luz de distância da gente. E sabe qual é o problema? A gente não consegue achar o porquê que esse negócio está brilhando lá no meio de tudo isso. Mas está lá. Foi descoberta uma outra também. Está lá no meio do negócio. É uma bolha de gás gigantesca, super brilhante. De novo, está lá no começo do universo. Isso aí está mais ou menos 10 bilhões de anos-luz de distância da gente. E não tem origem. Da onde teria vindo esse negócio? Percebe? Tem muita coisa aí para a gente poder parar e pensar. Deixa eu dar um pulinho aqui. Porque eu queria seguir nessa parte aqui de baixo. Então, olha. O que nós podemos aprender? E foi uma pergunta muito legal que foi feita agora de pouco. sobre essas fotos, entre aspas. Ou seja, a luz que está vindo das galáxias. O que a gente pode aprender disso? Lembra que eu falei agora de pouco para vocês? A pergunta é, o sol está brilhando agora? O Zequinha ali, bem inteligente, falou sim. O nerd falou não. Pelo menos ele disse, não sei. Como é que funciona isso? Afinal de contas, o sol está brilhando agora ou não? A resposta é bem simples. Aquilo que eu gostaria de colocar para vocês. Nós não sabemos. Agora nós não sabemos. O que nós sabemos é que há oito minutos e cerca de vinte segundos atrás, ele estava brilhando. Se ele estivesse explodido há oito minutos e vinte segundos atrás, rapaz, eu e você teríamos duas oportunidades na vida. Sabe quais? Céu ou inferno. Só. Você fala, isso não existe. Tá bom. Deixa eu explicar por que essa ideia é importante. Imagina se nós pegássemos aquela senhora ali, com sessenta e dois anos, no ano de dois mil e vinte. Como será que ela teria sido há dez anos atrás? Então, você poderia pegar ali, volta um pouquinho, e dá para a gente ver como ela teria sido há dez anos atrás. Lá em dois mil e dez. Quando ela tinha cinquenta e dois anos. Se a gente pegar há vinte anos atrás, quando ela tinha quarenta e dois anos, seria possível ver como ela tinha lá no ano, como ela seria no ano dois mil. Daria para a gente ir um pouquinho mais atrás, quando ela tinha trinta anos. Ou seja, ali com trinta e dois anos, no ano de mil e novecentos e noventa. Dá para a gente ir um pouco mais atrás, quarenta anos atrás, quando ela teria vinte e dois anos, lá no ano de mil e novecentos e oitenta. Será que daria para a gente ir um pouquinho mais atrás, quando ela tinha, isso voltando a cinquenta anos atrás, quando ela tinha doze anos, lá no ano de mil e novecentos e setenta. E se a gente pudesse voltar a sessenta anos atrás? Pensou que coisa espetacular? Quando ela tinha só dois aninhos. Mil e novecentos e setenta. Não é fascinante? Olha que legal. Quanto mais no passado você olha, mais jovem deveria ser. Então, você vai olhando mais o passado, mais o passado, mais o passado, mais o passado. Você sabia que é justamente isso que a gente consegue fazer com respeito ao universo? Você vai olhando no passado. Então, você consegue ver como o universo teria sido lá no passado. Não é fascinante? Ou seja, nós olhamos aqui no universo hoje, tá? Então, você tem o universo aqui, nós estamos na década de vinte, tá? Estamos vendo como que ele teria sido lá no passado. É só olhar cada vez mais distante. Quanto mais distante nós olharmos, mais nós estaríamos vendo, entre aspas, o passado. Pessoal, estou seguindo totalmente o raciocínio naturalista, tá? Só para mostrar que, seguindo o raciocínio naturalista, você vai chegar à conclusão que o universo foi criado. É porque se eu usar o outro método, o pessoal fala assim, essa é a tua metodologia. Não, vou usar a deles. Essa é a parte que é legal. Então, vamos lá. Vamos olhar lá no passado e ver o que acontece. Estamos aqui, ó. Se nós tivéssemos uma situação como essa. Aqui está o planeta Terra. Se eu olhar, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, M31, está a dois e meio milhões de anos-luz de distância da gente. Então, não é tão longe assim comparado com o universo, tá? Você olha para aquela galáxia, ela deveria ter uma estrutura de galáxia, óbvio. Mas e se eu olhasse para uma galáxia que estivesse a bilhões de anos-luz? Por exemplo, a GNZ11. Literalmente, ela está a 13,4 bilhões de anos-luz. Meu amigo, o universo era um bebezinho, estava de fralda ainda. Se eu olhar, eu deveria ver o quê? Uma galáxia? Não, eu deveria ver um negocinho que está começando a via existência. Eu disse para vocês que nós vimos que foi uma galáxia. Não foi uma protogaláxia. Mas como é que você sabe disso? Lembra dos elementos químicos da tabela periódica que a gente consegue ver no Sol? A gente consegue ver a luz vindo dessa galáxia e quais são os elementos químicos que ela possui. Ela possui carbono, ela possui nitrogênio, ela possui oxigênio. Rapaz, no começo do universo, então ela parecia o nosso Sol. Mas segundo a teoria naturalista, teria demorado 4,5 bilhões de anos para o Sol ter a quantidade de elementos químicos que ele tem agora. Como é que o negócio no início do universo já tinha isso? Percebe como a situação é bem interessante? Ou seja, nós temos dois modelos aí. Se eu pegar, por exemplo, a proposta de que tudo teria surgido espontaneamente, com o passar do tempo teria evoluído. Então você tem ali o planeta Terra. E se a gente olhar um pouquinho atrás, você vai perceber assim, perceberia uma galáxia assim, voltando a alguns milhões de anos-luz, você iria ver uma galáxia completa, complexa, funcional. Mas se você voltasse um pouquinho mais, algumas centenas de milhões de anos-luz, você iria ver não mais uma galáxia, você iria ver uma protogaláxia, um negócio que está começando a virar galáxia. E se você voltar um pouquinho mais ainda, agora você está falando de alguns bilhões de anos-luz, alguns bilhões de anos-luz, ou seja, bilhões de anos atrás, daí você estaria vendo um negócio que estaria começando a ser alguma coisa. Esse é o modelo naturalista. Ou seja, a evidência deveria ser a seguinte, se olharmos galáxias próximas, nós deveríamos encontrar galáxias maduras. À medida que nós estudamos galáxias mais distantes, elas deveriam se parecer cada vez mais jovens. Lembra o exemplo da senhora que eu coloquei agora de pouco? Está voltando ao passado. E se nós voltássemos muito, muito, muito no passado, você encontraria o quê? Galáxias maduras? Não, você encontraria galáxias o quê? Extremamente infantis. Nem galáxias você encontraria, vocês encontrariam estrelas que iriam se formar em processo de formação. Esse é o modelo naturalista. Existe um outro modelo que invoca a criação. É uma proposta bem interessante. Ou seja, que isso teria sido criado, teria sido trazido à existência por um ser inteligente muito poderoso. Eu sei que as pessoas vão chegar e falar assim, isso daí é o quê? Religião. Não, nós estamos examinando o quê? Evidência. Vamos olhar na evidência, vamos dar uma olhadinha ali. Então, se nós pudéssemos olhar indo em direção ao passado, se nós voltássemos a algumas centenas de milhares de anos, ou milhões de anos, colocar milhões de anos porque o mais próximo da gente é a galáxia de Andrômeda. Se nós olharmos essa galáxia M31, ela pareceria uma galáxia madura. Sim, e ela é. Você pega as linhas do espectro que vem de lá para cá, você olha, capaz das estrelas lá também tem carbono, nitrogênio, oxigênio, neônio, tem um, todos eles. Aí a gente pega e dá uma olhadinha em galáxias que estão, isso é o modelo da criação, tá? Se você pegar galáxias que estivessem a centenas de milhões de anos-luz, você encontraria galáxias maduras. Você percebeu ali que eu estou dando a distância e dando o nome da galáxia? Você percebeu ali? Olha que legal. NGC 224, Andrômeda. NGC 5754, a distância, dando-se 18 milhões de anos-luz a gente. E a gente pode pegar até mais uma aqui que eu citei agora de pouco, a GN 11, que é galáxia também. Só que ela está mais ou menos 13,4 bilhões de anos-luz. O modelo da criação, ele baseia-se em evidência científica. Ele diz, independente da distância que você olhar, você irá encontrar estruturas completas, complexas, perfeitamente funcionais e praticamente com a mesma idade. É isso que a gente tem encontrado. Pergunta, qual dos dois modelos é científico? Percebe o problema que a gente está? Aquilo que é ciência, o povo chama de religião. E aquilo que é fé, crer, o pessoal chama isso de ciência. Rapaz, é uma inversão doida que a gente está vivendo. Porque a evidência mostra de uma forma muito clara, muito simples, muito, muito, muito apropriada, que o universo foi trazido à existência, pronto. Não existe nada que está em processo de formação. Deixa eu dar uma coisinha para você, lição de casa. Eu já dei uma para você da segunda. Você lembra da primeira, né? Que bom. Se você não lembra, pergunte. Não para mim, pergunte para os seus amigos. Segunda liçãozinha de casa, bem rapidinho. Alguém, por favor, quando você chegar em casa, faz uma pesquisa na internet, mas procure sites de confiança, não nos sites da Terra Plana, por favor. Isso aí não. Pessoal da Terra Plana... Bom, deixa quieto. Procure nos sites oficiais. Procure no Journal of Astronomy, Jornal de Astronomy, alguma desses aí. Me dê o nome de uma única estrela que tenha sido presenciado, o nascimento dela, nesses últimos 400 anos. Qualquer um. Procure também no site, só no site por aí, para ter uma ideia de quantas estrelas no universo morrem por segundo. Rapaz, não está nascendo estrelas? Já dei a resposta, né? Agora você vai confirmar. O pessoal olha, fala que legal. Essa é uma região, isso aqui é um berçário de estrelas, só não nasce nenhuma. Parece até projeto do governo, né? Está lá, mas não serve para nada. Não acontece nada lá dentro. Dos governos anteriores. Muito bem. Você precisa examinar as evidências. Posso dar uma para vocês? Eu não posso perder essa oportunidade. Você já ouviu falar do teste PISA? Se não, ouça. Vai fazer uma pesquisa na internet. Olhe quantos países participam do teste PISA e qual a nossa posição em termos de qualidade de educação? Só um detalhe aí. O teste representa qual era a educação há 8 a 12 anos atrás. Ela não representa a educação de agora, mas da educação que foi proposta de 8 a 12 anos atrás. Você consegue acreditar que nós estamos no fundo do poço? É só olhar o teste PISA. E todo mundo diz assim, a educação está boa, está melhorando. Posso dar uma lição de casa rapidinho? Eu gosto de fazer isso aí. Mais uma lição de casa. Você pode usar apenas 4 números 4 e as 4 operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Junte 4 números 4 e essas 4 operações e produza resultados que vão de 0 a 10. Ih, rapaz, você nem entendeu isso ainda, né? Você olha assim e fala, o quê? Junta 4 4s e as operações do jeito que você quiser e produza resultados. Quer ver, ó? 44. Quantos 4 nós temos aqui? 2. Menos 44. Quantos 4 agora eu tenho todos? 2 aqui, 2 aqui. 4 4s. Sinal de menos no meio. 44 menos 44 dá quanto? Zero. Vou pegar mais um, vai que vai ser bem difícil também, né? 44, 2 4s, dividido por 44. Resultado agora dá? Ah, agora você já conhece o zero e o 1. Deixa eu fazer um que é mais difícil. Vou pegar o 7. Como que você mistura 4 e 4 e faz o 7? Você pega 44, divide por 4. Deu quanto? 11 menos 4. Dá 7. Beleza. Já te dei 3, agora você só faz os outros. Você vai perceber que não te ensinaram a pensar. Porque fala a verdade, é um número só e as 4 operações. Misericórdia, se você não souber fazer isso daí, o que eu posso fazer? O que eu posso falar? Percebe onde nós estamos? Voltando ao nosso problema. Por não ensinar a pensar, nós não sabemos avaliar a situação. Então, quando a gente olha para um sistema como esse, peraí, o que isso significa? Galáxias, independente da distância, elas têm exatamente a mesma composição química, praticamente. Elas são completas, complexas, perfeitamente funcionais. Mas, o que isso significa? Sabe, quando eu leio as publicações científicas, eu fico assim impressionado. O que isso significa? Surpreendente. Inesperado. Não, mas se o modelo é bom, não ia ser surpreendente. Exatamente o que o modelo está propondo. Por exemplo, como criacionista, eu olho para aquele negócio ali e falo, a nossa expectativa com o telescópio Hubble é que nós vamos encontrar, muito mais distante, objetos completos, complexos e perfeitamente funcionais. Nós vamos encontrar galáxias massivas, vamos encontrar galáxias que possuem elementos químicos metálicos pesados. Esse é o tipo de coisa. É só olhar mais um pouquinho. Vamos aguardar mais uns meses aí. Por quê? Porque o nosso grande problema, as pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas você mostrou ali só três galáxias. Deixa eu contar um pouquinho mais a respeito de evidências. Eu acho muito legal, teve um estudo feito há algumas décadas atrás, em 1994. Fizeram um estudo de galáxias no universo. E o que foi descoberto é que as galáxias distantes são surpreendentemente semelhantes em muitos aspectos às suas descendentes. Olha que legal. Galáxia produz descendente. Eu sei que estrela dá a luz, mas não nesse sentido. É outro. Ou seja, em muitos aspectos, as suas descendentes consideravelmente mais próximas. Duas coisinhas quando eu li o artigo todo, é que as galáxias distantes são surpreendentemente iguais. Não as suas descendentes, mas as demais. Percebe? Foi colocado de tal maneira ali que você fala, ah, então teve aquela colisão de galáxias e formou uma outra galáxia. Ah, agora você já sabe por que eu coloquei isso na minha palestra. Para mostrar que colisão de galáxias não produz galáxias. Não é isso que a gente tem visto. Eu sou muito grato aí que perguntaram se isso realmente acontece. Olha que coisa fascinante. Você volta um pouquinho mais, aí tem um outro bem interessante. esse daqui, um pacotinho todo lá, publicado em 1994, também montando um grupo gigantesco de pesquisadores. Olha o problema deles. Isso em 1994. O paradoxo. Galáxias adultas no universo infantil. Pessoal, de 1994 até 2022, são quantos anos mesmo? Isso, 28. Espera aí. Vamos sentar e vamos pensar. Por que que não te ensinaram isso? Por que isso nunca foi mencionado? Porque esse tipo de evidência não faz parte dos nossos livros. Percebe? Isso aqui, olha. O futuro da cosmologia nos grandes agrupamentos ou nos super agrupamentos de galáxias. Qual o problema? De novo, galáxias adultas, maduras no universo infantil. Espera aí, mas como é que você sabe que a galáxia é madura? Espera aí, como é que eu sei que o Sol é madura? Porque eu estou usando o mesmo linguajar deles. Ah, o Sol. E hélio, ele tem carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro e uma lista de outros. É por isso que ele é maduro, que já deu tempo de produzir toda essa quantidade de elementos químicos. Fascinante. A gente olha para aquele negócio ali, olha para essas galáxias. Dessas galáxias, a luz que vem delas traz a informação de que nelas há hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro e ali só vai. É por isso que nós sabemos que elas são galáxias o quê? Maduras. Impressionante. Você pega um pouquinho mais, dá uma olhadinha, outro grupinho aí. Aqui tem mais uma delas aqui. Cidade Antiga de Galáxias Modernas. Eu gosto do exemplo que o cidadão deu essa aí, porque é muito legal. Imagina que você fosse fazer uma pesquisa arqueológica lá na cidade de Roma. Então você chega lá em Roma, todo animado, pega sua mochila, coloca a mochila lá no chão e começa a cavar. E vai cavando, 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 cavando. E de repente você cava assim uns 20 metros mais ou menos. De repente você bate no negócio lá e fala, opa, não é pedra isso aqui, porque está lapidado certinho. Sinais de inteligência aqui, olha que legal. Então a gente vai pegar, limpar um pouquinho o negócio aqui, tira a pedra. Rapaz, você percebe que ali dentro era literalmente um quarto de uma casa. O negócio está soterrado a 20 metros abaixo do solo. Daí você entra, baixa sua corda ali, entra devagarzinho e você encontra um baú no finalzinho ali do quarto. Você fala, que espetacular. A hora que você abre o baú, adivinha o quê? Ele está cheio de euros. Pera aí. Euro? Uma casa de dois mil anos atrás tinha euro? Como explicar o euro lá dentro? Ah, agora você tem um grande problema. Eu vou deixar você resolver, mas não para ir para casa. O que os cientistas descobriram é, rapaz, essas galáxias são o quê? Como é que pode ter esse tipo de galáxia? São galáxias totalmente modernas. Num negócio super antigo. Universo antigo, 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 antigas galáxias são novinhas. Novinhas no sentido assim, complexas, complexas, perfeitamente funcionais. Percebe? Uma gente olha, o pessoal pega aí, olha um grupo de galáxias maduras. Agora não é mais uma, é um monte. E a gente observa esse grupo todo aí. E eu gosto de ler, olha o que eles escreveram ali embaixo. Descobrimos uma estrutura espetacular cujas propriedades são consistentes como sendo de um supergrupo maduro. Pessoal, quero dizer para vocês, isso aí vem de publicação científica. Vem olhar, tem ali embaixo, onde saiu, quando foi publicado. É muito legal, você está olhando esse tipo de coisa, você fala, uau, isso é espetacular. Galáxias maduras, então, em todo lugar, você pega mais um ali. Os telescópios da NASA ajudam a descobrir galáxias surpreendentemente jovens. Falei, opa, agora o vento está soprando do outro lado. Deixa eu dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo. Que galáxias jovens são essas? Eu dou uma olhadinha lá, olha o que está escrito. Astrônomos descobrem uma das galáxias mais distantes no universo, com estrelas que teriam se formado há 13,5 bilhões de anos atrás, com os meros 200 milhões de anos após o Big Bang. A descoberta trata de questões relacionadas com quando as primeiras galáxias surgiram e como o universo primitivo evoluiu. Falei, rapaz, já imaginou que legal? Você vai visitar a sua amiga que teve bebê. Você chega lá, entra no hospital, vai até o quarto dela, você encontra um adolescente sentado lá no quarto. Ele, a minha mãe, ela é só mãe? Como só mãe? Ela não tem filho adolescente? Eu sou filho dela. Acabei de nascer. Mas como que você nasceu? Olha o seu tamanho, não é possível isso. Percebe o dilema? O que tem acontecido é que nós estamos olhando lá no início do universo, nós estamos vendo galáxias jovens, só que elas são maduras, completas, complexas e perfeitamente funcionais. E agora? O que a gente faz com isso? Mais um aí bem interessante. Isso aí foi uma galáxia, uma espiral rara, foi descoberta lá no fundo do universo de novo. Olha de novo na publicação científica. Relatamos aqui as observações da galáxia espiral, ali está o nome dela, formato Grand Design, o Z dela, ou seja, a distância, Z2.18. Espectroscopia de gás ionizado mostra que o disco é dinamicamente quente, o que implica uma origem incerta para a estrutura espiral. Ah, eu gosto quando eles falam isso. A estrutura não é incerta, a estrutura não acontece dentro do modelo deles. Por quê? Porque eles acreditam que o negócio teria surgido e evoluído. Mais uma bem interessante aí, tem umas coisas assim, não dá para ler tudo ali, mas o fato de que essa galáxia existe é surpreendente. A sabedoria atual sustenta que tais galáxias espirais do tipo Grand Design simplesmente não existiam em um momento tão no início da história do universo. Mas a evidência é que elas estão lá. Percebem? O que eu quero colocar para vocês é que nós temos um pacote gigantesco de evidências mostrando claramente que galáxias no início do universo, elas tinham uma estrutura madura. De novo, como que eu sei que essa estrutura é madura? Porque os olhos, eu olho quais são os elementos químicos que compõem essas estruturas. Tem hélio, tem. Se for só hidrogênio, tudo bem, mas tem hélio, tem carbono, tem nitrogênio, tem oxigênio, tem ferro, ali só vai. Ou seja, você percebe aqui, olha de novo o que aparece nessa publicação. Relatamos sobre a surpreendente alta metalicidade medida em dois sistemas com altos valores de desvio espectrográfico para o vermelho, detectados no espectro do Very Large Telescope, decorrentes do brilho deixado por explosão de raios-gamma e tal, 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 tal. E eles usam o nome dele. Impressionante. Você olha para esse negócio e fala, rapaz, como é que pode? De novo. Lembra que eu falei de metalicidade? Eu não estou falando de metal. Qualquer coisa acima de hélio, numa estrela, é chamada de metalicidade. Então, uma igreja, uma estrela que tem metalicidade. Então, você olha a estrela, tem metalicidade? Então, isso vai medir se é alta ou não. Se é alta a metalicidade, significa que ela tem muitos elementos químicos pesados, como carbono, nitrogênio, oxigênio. Você fala, mas o que você está repetindo? É para você lembrar. Eles se perguntaram assim, como é que você sabe que a estrela é uma estrela madura? É porque ela tem o quê? Carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro, etc, coisa e tal. Você não esquece mais. Mais uma delas, bem interessante aí. Outro pacotinho lá. Uma população substancial de galáxias quiescentes, massivas, a Z aproximadamente 4. Meu amigo, esse negócio aí é literalmente onde Judas perdeu a bota, morreu e faleceu. É logo lá no comecinho do universo. Diz assim, olha, essas observações confirmam que há 12 bilhões de anos, galáxias massivas e quiescentes já estavam no processo de supressão, de formação de estrelas. Linguajar complicado, mas sabe o que eles estão dizendo ali? Elas já estavam prontas. Completas, complexas e perfeitamente funcionais. Logo no início do universo. A gente pega outro grupinho aqui, eu já estou terminando. Dá uma olhadinha, olha assim. Quando nós olhamos galáxias extremamente distantes, como foi essa daí, que é lá no período da reionização, lá no passado. Olha que legal. Uma galáxia empoeirada e normal na época da reionização. De novo, eu gosto demais quando aparecem umas frases desse jeito. Deixa eu ler primeiro o vermelhinho ali em cima, daí eu leio o azul lá embaixo. Na semana passada aprendemos sobre um buraco negro, incrivelmente massivo no início do universo. Agora nós temos essa galáxia média com quantidades significativas de poeira. Nós temos essa imagem do desenho animado do universo primordial. Mas é claro que realmente não sabemos o que está acontecendo. Claro que nós sabemos o que está acontecendo. O pessoal não está querendo dar o braço a torcer. É por isso que ali embaixo veio um outro cidadão que disse o seguinte. O universo muito primitivo não faz muito sentido no momento. Espera aí, não faz muito sentido em qual das duas teorias? O universo muito primitivo não faz muito sentido no momento. Mas isso certamente vai mudar. Eu tenho vontade de falar assim, aleluia, sem dúvida vai. Por isso que a gente tem o telescópio web. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mais um deles aí só para você. Eu estou colocando assim porque tem muita informação mostrando que logo no início do universo as coisas já estavam completas, complexas, perfeitamente funcionais. Olha mais uma, que legal isso aqui. Essas novas observações, isso aí é uma medição espectrofóbica de uma galáxia super luminosa, logo no comecinho do universo. Ou seja, como é que tem esse negócio logo no início do universo emitindo tanta luz desse jeito? Só coisa pronta faz isso. E eles colocam assim. Essas novas observações pelo Hubble, Spitzel e Keck, juntas, também criam novas questões. Elas confirmam que as galáxias massivas já existiam no início da história do universo. Galáxias massivas significa o que mesmo? Galáxias completas, complexas, perfeitamente funcionais. Logo no início da história do universo. Mas que suas propriedades físicas eram muito diferentes das galáxias que vemos ao nosso redor. Aham. É verdade. Nessas galáxias nós encontramos hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro. Devem ser muito diferentes, realmente. Eu acho que lá o processo de fusão nuclear era diferente. Lá era com fusão nuclear, daí para cá passou a ser fusão nuclear. Não, o processo é o mesmo. Você olha ali assim e fala, rapaz, é a mesma coisa. Olha lá, embaixo. Essas observações confirmam que ela seja a galáxia mais distante atualmente medida. Estabelecendo um novo recorde. A galáxia existia há muito tempo, parecendo ter apenas cerca de 100 milhões de anos. Aham. Misericórdia. Mais uma aí para a gente. Estou dando só algumas coisinhas só para você ver como a quantidade de informação vem. A quantidade da evidência apoia o quê? Que o universo teria sido trazido à existência, completo, complexo, perfeitamente funcional. E para ter a estrutura que ele tem, a funcionalidade que ele possui, só uma mente inteligente para que isso acontecesse. Não tem como. Processos puramente naturais não teriam trazido à existência essa complexidade que nós observamos. Esses processos, as estruturas e tudo mais. Nesse daqui foi muito legal, olha só. Lembra que aquele exemplo que eu citei agora de pouco, era apenas uma. Então as pessoas falaram, ah, essa aí é uma galáxia só que vocês encontraram. Foi uma galáxia. Essa daí é a exceção. Rapaz, não foram necessários seis meses, saiu esse outro artigo dizendo o seguinte. Vou pegar o vermelhinho de novo, olha lá. A contribuição para a abrangente população de galáxias massivas para Z entre 3 e 7. Lembra que a gente tinha uma. Esse estudo, eles descobriram que existem pelo menos 574 exatamente iguais, massivas, completas, complexas, perfeitamente funcionais. Olha o que foi dito. Analisamos uma amostra de 574 galáxias selecionadas através do Spitzer. Ele dá o tamanho de onda que foi estudado. Nossos resultados indicam que algumas galáxias de grande massa são presentes desde o universo era apenas um bilhão de anos de idade. Olha o que está escrito no azulzinho lá embaixo. Para complicar mais ainda as coisas, se galáxias massivas são inesperadamente mais poerentas no início do universo do que os astrônomos previam, a proposta atual de como as galáxias se formaram no universo primitivo poderá também exigir uma revisão completa. Que legal. Sabe por quê? Porque a evidência mostra claramente que o universo foi criado. Vou dar só mais poucos exemplos aqui e estamos terminando. Uma galáxia informada do disco dinamicamente fria no início do universo. Rapaz, não pode. No começo do universo tinha que estar quente. O negócio está frio. Frio, quando a gente pensa em frio, significa que está naquela temperatura normal. É por isso que a gente vê uma quantidade imensa de coisas que o pessoal continua colocando lá e fala assim, nós não entendemos, não faz sentido. Isso aqui não bate. Não, não bate com o modelo deles, com o modelo nosso bate. Está tudo certinho, do jeitinho que a gente tinha proposto. Percebe? Olha só. Este resultado representa um avanço no campo da formação de galáxias, mostrando que as estruturas que observamos em galáxias espirais próximas e em nossa Via Láctea já existiam há 12 bilhões de anos atrás. Parece que legal, olha lá. Sabe, parece assim um negócio que eu li, um texto que eu li no livro que diz assim, disse Deus, e ouve, que ele criou dois luminares, um para governar o dia e outro à noite. Ele disse que o maior governava o dia e o menor à noite, não sei se você sabe, mas se você pegar o seu dedão assim e colocar, ele cobre o sol. Ao menos você tem um dedão meio fininho, mas se o seu dedão é normal, você pode colocar, ele cobre o sol. E se uma noite de lua cheia, se você colocar seu dedão ali também, ele cobre o diâmetro certinho da lua. Mas como é que você saberia qual deles é o maior e qual é o menor? Sendo que os dois cobrem exatamente a mesma área no contexto. Percebe? Mas a Bíblia já dizia que um era maior e o outro era menor. Isso aqui é muito legal. O que eu mencionei para vocês, uma galáxia foi encontrada lá com um redshift, desvio pelo espectro gráfico do vermelho, lá 11.1. O fato de uma galáxia tão massiva ter existido logo depois que as primeiras estrelas começaram a se formar é um desafio para alguns modelos teóricos atuais de formação de galáxias. Mais uma? O possível brilho ultravioleta de uma galáxia com desvio espectrograto da luz, daquele de aproximadamente 11. Olha lá. Apesar da probabilidade muito baixa de ser um GRB, é o Gamma Ray Burst, descobrimos que o espectro, o brilho e a duração do transiente são consistentes com essa interpretação. Nosso resultado pode sugerir que GRBs, é o Gamma Ray Burst, daquelas mega explosões que a gente observa. Nosso resultado pode sugerir que os GRBs longos podem ser produzidos até 420 milhões de anos após o Big Bang. Seria mais ou menos assim. Deixa eu colocar no linguajar para a gente. Imagina você visitando de novo a sua amiga que teve bebê e ele sai lá, de repente trazem o bebezinho, né? E coloca o bebezinho do lado ali da sua amiga e o bebezinho olha para a sua amiga e fala, o leitinho está pronto, mãe? Percebe a dinâmica? Ou seja, como explicar essas estruturas maduras logo no início do universo? Essa aqui, para mim, é uma das mais interessantes. Isso aqui foi feito um estudo pelo Alpine Alma, que é um sistema de observatório que fica lá no Chile. E isso aqui foi uma publicação agora de 2020. O que eles descobriram, dá uma olhadinha. Esse gráfico, aquelas cores ali, amarelo, depois verde, quer dizer, roxo, verde, azul, laranja, vermelho. Isso aí mostra distâncias diferentes. O único problema é que todas elas são, ó, linha lá embaixo, o predito. O que seria aquilo? Não, quanto mais você olhar no passado, menos maduras as galáxias deveriam ser, ou seja, mais jovens. Olha a linha que eles observaram ali no meio. Não está escrito observado. Todas elas têm praticamente a mesma idade. Pessoal, eu fico assim encantado com isso, sabe por quê? Porque quando eu pego assim, olho, por exemplo, descoberta dessa que foi feita lá em 2011. Descobriram água no universo. Olha o que está escrito na publicação. É mais uma demonstração que água encontra-se espalhada no universo mesmo nas eras primordiais. Eu acho que ele leu Gênesis 1, verso 2, que diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Percebe? O que eu estou dizendo para vocês é que muita gente pensa que isso é religião, porque a evidência científica está falando exatamente a mesma coisa que a Bíblia tem dito há 4 mil anos. Que as coisas são assim. Essa é a maneira como elas vieram à existência. E se você pegar o telescópio, ah, vamos ter o telescópio do Hubble. Ótimo. Temos o telescópio do Hubble. O que o Hubble tem nos dito? E quanto mais longe você olha, você vê coisas exatamente maduras como as aqui de perto. Mas vamos pegar o telescópio maior. Vai nos ajudar a ver mais longe. Dez vezes, de dez a cem vezes mais. Ótimo. Agora a gente tem o telescópio. Vamos ver as primeiras publicações que vão ser, que serão trazidas disso. Por que tudo isso? Porque isso aí depende dos modelos. Eu não vou entrar nisso agora, mas só para você ter uma ideia ali, isso aí são algumas geometrias que o pessoal acredita a respeito do universo. Deixar para você pensar. Para concluir, George Ellis, ele falou uma coisa muito interessante. Não concordo com tudo que ele coloca não, mas ele falou algo bem interessante. Ele disse o seguinte. Um Deus benevolente poderia com facilidade organizar a criação do universo de tal maneira que radiação suficiente pudesse viajar em nossa direção das extremidades do universo para nos dar a ilusão de um universo imenso, muito antigo em expansão. Seria impossível para qualquer outro cientista na Terra refutar esta visão do universo de forma experimental ou mesmo observacional. Tudo que ele poderia fazer é discordar da premissa cosmológica do autor. Deixa eu colocar de forma bem simples para você. Você poderia me provar, categoricamente, que o universo não teria sido criado há 30 segundos atrás? Você fala, que isso? 30 segundos atrás? Eu acordei hoje cedo, me arrumei, vim para cá. A gente está aqui há quase duas horas. Não, 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 você e eu fomos criados há 30 minutos atrás, achando, 30 segundos atrás, achando que a gente já tinha feito tudo isso. E você foi criado pronto. Não, mas que isso? Lá em casa tem a foto do meu avô e da minha avó que já morreram. Eles nunca existiram. A foto foi trazida existência há 30 segundos atrás. Prova que eu estou errado. Você fala, não, mas eu tenho minha cédula de identidade, tenho minha certidão de nascimento. Ah, você acredita em pedaço de papel. Não, peraí, tem meu pai, tem minha mãe, tem os meus tios. Ah, você acredita em testemunhas. Interessante, você acredita em pedaço de papel e testemunha. Que você teria nascido há, sei lá, quantos anos atrás. Sabe qual é o nosso problema, o que George Ellis está dizendo, que é a realidade? Se Deus tivesse trazido tudo à existência agora, eu e você acharíamos que teríamos vivido toda uma vida quando ela não teria existido. Só não foi assim com Adão e Eva, né? Foi muito legal, porque Deus trouxe Adão e Eva à existência. Imagina, Adão nunca foi zigoto, nunca foi adolescente. Sempre foi um homem, a Dona Eva também. E mais interessante, eles já nasceram com toda a capacidade de comunicação. Imagina Deus olhando, falando para Adão e Eva, lá no sexto dia, falando assim, O que você acha das coisas que eu criei? Mas se ele não tivesse criado com a luz chegando até aqui, nós hoje não teríamos visto nem 30 estrelas no universo ainda. De 6 mil anos, porque estrelinhas até 6 mil anos luz, você já viu, não? Tem umas 30 só. Já imaginou a gente pensar no universo? A menos que o universo tivesse sido trazido à existência, é completo, complexo, perfeitamente funcional. Interessante, parece que é isso que a ciência tem descoberto até agora. Em cima disso que a gente trabalha. Rapidinho, a gente tem perguntado aí, então coloquei esses slides aqui para você. Como tudo começou? Trata das questões relacionadas com a origem do universo, da vida, datação, fósseis e a lista vai. Gênesis 1 e 2, título está errado lá em cima. Gênesis 1 e 2. Tem um físico que pode falar a respeito dos dois primeiros capítulos da Bíblia. Mais um, a igreja e o criacionismo. Esses você encontra aqui, que é bem legal. Você pode pegar e conhecer um pouquinho mais a respeito da... Como a igreja, o relacionamento da igreja com o criacionismo. O que é isso? Tem um outro que é só em formato e-book. É o 10 mitos sobre o criacionismo. O criacionismo é, não é. O criacionismo não é. Ele é... Coisas desse jeito. Tem um livro que é para crianças, esse aqui. O livro da Triste História da Evolução. Todo ilustrado e todo em rima. Que é para a garotadinha poder entender um pouquinho. Eu cheguei dos Estados Unidos agora, não deu para trazer livro nenhum. E o último que tem também, que você pode achar ali, é isso aqui, o Dilúvio em Gênesis. É um estudo sobre o dilúvio. Peraí, como é que não é que colocou toda a bicharada na arca? No livro eu respondo, pela porta. Você vai fazer o estudo ali e vai ver como foi possível colocar toda a bicharada dela. Muito obrigado. 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 Obrigado.